Capítulo 1000 de One Piece, galera. Antes da gente falar sobre esse capítulo de fato, só queria agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo da leitura ao vivo do capítulo ontem. A gente bateu um recorde exorbitante na live, que foram 12 mil pessoas de uma vez simultaneamente, e agora o vídeo já tem quase 100 mil visualizações. Eu fico muito agradecido a todo mundo que compareceu. Foi muito divertido, galera. Mas vamos falar aqui primeiro. Eu refleti bastante nesse dia de hoje, um dia depois de já ter lido o capítulo. Vocês viram quem acompanhou a live, como foi a minha reação, né? Mas eu queria falar um pouco com vocês aqui sobre expectativas, né? Tudo na nossa vida, quase tudo, dá pra dizer, né? Gira em torno de expectativa, né? As nossas frustrações, as nossas surpresas, tudo. Tudo que a gente sente acaba se resumindo a partir disso, das expectativas. E tudo começou quando o capítulo 1000 estava se aproximando e a gente começou a especular de fato o que poderia acontecer, né? A gente ainda não tinha uma noção muito clara do que poderia acontecer, se ia ser fora de um ano, se ia ser dentro de um ano, se ia ser dentro de um ano, o que poderia acontecer dentro de um ano, se caso fosse fora, o que poderia acontecer caso fosse fora. Então, ainda era muito difícil da gente especular algo concreto do que poderia acontecer, né? A gente tentou ali, na medida do possível, especular o que poderia ser, na forma como a gente vê sendo conduzido os últimos capítulos antes da chegada do capítulo 1000, dava pra perceber que o Oda tava segurando algumas coisas ali, talvez pra algo dentro de um ano no capítulo 1000, talvez pra algo fora de um ano no capítulo 1000. Ficou, na verdade, essa dúvida, né? No fim das contas, se seria o final do Ato 3 pra mostrar algo de fora, ou se seria só a chegada do Luffy no topo da caveira de Onigashima. Acabou sendo isso. Acabou sendo a parte mais simples, né? A hipótese mais simples da coisa que foi algo focado em um ano e algo focado no próprio Luffy. Eu confesso pra vocês, assim como eu falei, e eu não escondi isso em momento algum, né? Nas várias lives ou nos vários vídeos que eu tava falando sobre isso, que eu comentava a minha expectativa sobre isso, a minha expectativa máxima era ver uma grande revelação mesmo. Era óbvio que eu queria ver um grande mistério ou alguma coisa. Não necessariamente se tratando dos D, por exemplo, que o pessoal ali começou a especular que poderia ser revelado por conta do Diário do Oden. Mesmo que não fosse algo relacionado a isso, né? Mas algo que fosse parecido com o que foi, por exemplo, o capítulo 956 e o 957. Eu não lembro agora qual dos dois que teve a revelação, por exemplo, das recompensas dos Yonkou, né? Foi um desses dois capítulos. Então, eu particularmente esperava algo assim. Então, a minha expectativa, obviamente, não foi correspondida, né? E eu entendo completamente quem não tinha uma expectativa igual a minha. Muita gente, com certeza, tinha uma expectativa lá embaixo, não necessariamente por achar pouco da obra, né? Não necessariamente por não gostar ou por não achar que o Oden teria a capacidade de entregar algo fenomenal pra gente. Mas sim porque simplesmente estavam com o pé no chão, querendo algo ali, esperando algo um pouco mais simples, né? Então, naturalmente, essas pessoas vão curtir. Elas vão ter aproveitado muito mais o capítulo do que eu, por exemplo. Por mais que eu já soubesse de algumas coisas ali, pelo menos as nuances do que poderia vir, né? No capítulo 1000, através do título do capítulo que eu acabei recebendo spoiler. Enfim, pequenos detalhes. Já dava pra perceber, né? O que tava por vir. Então, por conta dessa expectativa minha, inicial, pelo menos, não ter sido cumprida. Eu já fui ler o capítulo, obviamente, falando... Mano, eu não acredito que eu vou ler o Luffy, né? No capítulo 1000, dizendo pela milésima vez que vai ser o Rei dos Piratas. E todo mundo vai estar lá felizão, né? Curtindo o capítulo. E eu não, cara. Não é possível. Então, eu fui realmente com uma energia negativa já pronta pra ler o capítulo. Isso eu não menti pra ninguém. Isso tá lá na live. Tá muito claro isso. Então, eu fui já com essa energia negativa já pra ler o capítulo. Já não acreditando que aquilo realmente iria acontecer. Mesmo que eu não soubesse exatamente que aquilo iria acontecer. Mas tudo se encaminhava pra aquilo. Então, já fui logo, mano. Ah, vamos ler logo essa porra. Não significa, necessariamente, que tenha sido ruim. Se fosse outro capítulo, ao invés de ser o capítulo 1000, por exemplo. Eu, com certeza, teria curtido muito mais do que eu curti. Mas, como eu falei. Capítulo 1000, eu esperava que tivesse alguma coisa muito grandiosa. Só que o ponto é o seguinte. O capítulo, ele ter sido focado no Luffy. É algo necessariamente ruim? Não. Não é algo necessariamente ruim. Por mais que tenha essa centralização no Luffy, muitas das vezes, né? O Luffy, ele sempre vai ser o cara que vai tomar as dores do povo daquela ilha. Ou do povo daquele país. E, assim, ele vai carregar a determinação daquelas pessoas. A vontade daquelas pessoas daquela ilha. Ou que seja, no caso, no futuro. No final de One Piece, por exemplo. Carregar o legado da determinação dos D, por exemplo. Dos seus antepassados. Do seu provável clã aí, né? Então, isso vai se repetir. Isso vai se repetindo ao longo dos arcos. E isso não foi diferente agora em um ano. Então, a gente ter o capítulo 1000 focado no Luffy não é necessariamente ruim. Porque, se a gente parar pra pensar mercadologicamente, é algo que faz sentido. O Luffy, ele é como se fosse a logomarca de One Piece. A gente sabe que existe, de fato, né? A logomarca de One Piece, né? O logo, o símbolo de One Piece. Exatamente. Mas o Luffy, ele é a cara do que é o... A cara do que é o mangá de One Piece. É a cara do que é o anime de One Piece. Da marca One Piece. Se ele é o que representa One Piece. Se ele é o símbolo. E ele tá muito consolidado, não só. Principalmente no universo japonês de quadrinhos. Enfim, na cultura japonesa mesmo. Porque, com certeza, One Piece já transcendeu há muito tempo, né? O mercado de mangás de quadrinhos no Japão. E se tornou algo culturalmente conhecido. Então, o capítulo, ele ser focado no Luffy faz sentido. Porque ele é o que representa o mangá do One Piece. Então, faz total sentido que o capítulo, ele também tenha sido focado nisso. Ao invés de, por exemplo, ter alguma revelação underground. Sabe? Tipo, que nem todo mundo, por exemplo, estaria familiarizado. Tudo bem. O capítulo das recompensas é algo que, até, de certa forma, é um senso comum, né? Pô, ver a recompensa dos imperadores, do rei dos piratas. Caraca, né? É algo que já é de fácil acesso. Já é facilmente comunicável. Mas, se, por exemplo, a gente tivesse uma revelação um pouco mais underground. Tipo assim, mano, um personagem X específico aparece e tal, não sei o quê. Não comunicaria tão bem quanto é, por exemplo, mais fácil comunicar o Luffy dando um socão na cara do oponente desse arco. E dizendo que vai ser o rei dos piratas fazendo paralelo com o primeiro capítulo do mangá. Então, o capítulo 1000, ele optou pelo simples. Ele optou pelo clichêzão. Só que, o que ele fez a partir disso que é o mais interessante, né? Porque tiveram alguns pontos, toda a história, todos os pontos ali estavam muito bem amarrados. Tanto a narração por parte do Yamato, do Diário, do Oden. A questão dos bainhas também ali pedindo. Novamente, assim como qualquer arco a gente tem. Novamente, se tratando dos clichês ali sendo aplicados. Eles lá pedindo ajuda, né? Principalmente representado pelo Kinemon ali. Pedindo a ajuda do Luffy. A gente tem, por exemplo, os Supernovas aparecendo. Todos os bainhas caídos aparecendo. Os Supernovas lá assumindo agora o comando da batalha final. A gente tem a cena deles todos lá reunidos. Todos os principais combatentes ali. Naquele cenário final agora do Arco de Wano. Reunidos naquela página dupla. Sensacional. Foi a melhor página do capítulo. Foi a página onde a gente teve todos os Supernovas ali, né? Reunidos com os Imperadores lá no topo de Ohingashima. Essa, com certeza, foi até melhor. Eu achei até que foi mais impactante do que a página final do capítulo. Então, tudo estava muito bem amarrado. O flashback do Ace, por exemplo, aparecendo. Com a relação do Yamato. Estava tudo muito bem amarrado. E, naturalmente, foi um capítulo muito bem estruturado. Isso não tem o que falar. Então, algumas coisas eu consegui sentir. Outras, não. Eu consegui me empolgar muito com aquela página dos Supernovas. Encarando os Yonkou. Aquilo foi... Meu, vocês viram a minha reação. Vocês viram a minha reação ao ver o Loh simplesmente sentado na cara. No caso, sentado na cara, não. Sentado ali, cara a cara, com os dois Imperadores. Aquilo foi muito foda. Aquilo foi muito foda. Eu pirei de verdade. Aquela página dupla onde a gente pensava que, na verdade, seria... Eu esqueci a janela aberta? Eu devo ter esquecido. Porque esse barulhão de moto não é possível. Aquela imagem cheia de fanfic lá que a gente já viu. Cheia de montagem que a gente já viu dos Supernovas enfrentando o Kaido, principalmente. Só que agora a gente viu que tem a Big Mom também inserida nesse contexto. A gente já viu várias fanarts deles dos Supernovas enfrentando o Kaido. E agora a gente tem, finalmente, essa página do ângulo até esteticamente diferente, né? Com o quadro, com a figura da Big Mom conseguindo ali sair do quadro onde ela tava, né? O Kid também saindo um pouco ali, mais em destaque, mais em evidência. Os outros Supernovas ali distribuídos. Foi absurdo aquela página. Aquilo ali eu comprei totalmente. Comprei totalmente aquele hype daquela página. Por mais que, mais uma vez, aquilo ali já era absurdamente esperado. Até porque a gente já tinha uma porrada de fanart reproduzindo essa cena. Deles encarando os Yonkou. Esse momento chegou e eu comprei completamente. Tiveram outros momentos que não. Por exemplo, o Luffy gritando que vai ser o Rei dos Piratas. Pra mim, não fez efeito. Eu não consegui sentir. Porque pra mim foi, mais uma vez, ele falando pela milésima vez que vai ser o Rei dos Piratas. O contexto agora é outro. Teve o lance do Momonosuke. Tem lá a questão toda dele carregado. O peso da galera de Wano. E tem também o fato dele estar agora falando pra dois imperadores. O que é algo que jamais foi visto e feito antes. Pelo próprio Luffy. Ainda assim, eu não comprei. E uma coisa que eu esqueci de comentar também aqui no review. Que, por mais que eu não tenha comprado tanto a ideia do Luffy gritando pela enésima vez. Que vai ser o Rei dos Piratas. A caminhada dele entre os Yonkou foi algo que eu consegui comprar. Aquilo ali foi muito da hora. Principalmente, pela possível referência dessa cena a uma cena de Hunter x Hunter. Onde a gente vê o próprio Meruen sendo chamado de o Rei. Também chamado de Rei dentro do mangá dele. Caminhando entre as duas grandes figuras antagônicas que ele tava pra enfrentar. Que seria, no caso, o Netero e também o Zeno. Claro que aqui, no caso, o Luffy seria o herói. E não o vilão da história. Não o antagonista ser combatido. Mas, ainda assim, a referência ao fato do Meruen ser chamado de Rei. E o Luffy, ele naturalmente se tornando o Rei dos Piratas daqui a pouco. Faz total sentido. Eu acho que é uma referência que tá muito clara. E eu gostei. Eu realmente consegui comprar bastante também. Essa caminhada dele entre as duas grandes figuras daquele momento. Mas sobre dois pontos específicos. Que eu queria tocar aqui. Sobre esse capítulo. Que vale a pena a gente discutir aqui. De forma mais minuciosa. Primeiro, em questão, o golpe. O golpe novo do Luffy se tratando do Red Rock. Ao invés de ser um Red Hawk convencional. Com um armamento avançado. Ele decidiu mudar o nome. E até ele tava usando meio que um Gear 3rd. Ele tava meio que uma incógnita ali. Mais ou menos se era um Gear 3rd convencional. Ou se era uma versão menor do Gear 3rd. Que ele tava ali usando pra bater na cara do Kaido. Não sabemos exatamente. Convencionalmente também. O Kaido, ele não usou, por exemplo, um Raimei Hake. Pra assim, ele assumir aquela velocidade que a gente viu ele usando. Pra ele conseguir nocautear o Luffy, né? Foi só uma porretada normal ali. Pra convenientemente, naturalmente, dar a chance do Luffy desviar, né? Pra não ter uma velocidade tão grande assim. Ele conseguir desviar. E assim, aplicar o golpe na cara do Kaido. Que naquele momento eu acho que ele deixou. Assim como ele deixou das primeiras vezes. Eu acho que ele deixou. Se recebeu o golpe ali. Porque, novamente. Vamos ver aí se você consegue me bater, né? E dessa vez ele realmente conseguiu bater. O bicho até ficou com a cara preta, né? De tanto que praticamente ficou carbonizado. Aquilo foi engraçado. Eu fico, novamente, feliz. Por ter acertado. Pelo menos que seria um golpe como esse. Em homenagem, principalmente, ao Ace. Que tava muito em evidência. Nesses capítulos anteriores. Então, faz sentido. Faria sentido especular que o Luffy lhe daria um Red Hulk. Na cara do Kaido, né? Porque faria, assim, menção a ele. Como eu falei. Muitos dos elementos ali. Os pequenos elementos que estavam nesses capítulos. Eles foram muito bem amarrados. E isso faz parte disso tudo, né? Dessa amarração. Desse entrelaçado todo de elementos, né? Então, a gente teve o nome desse golpe. E o pessoal começou a se questionar por que esse golpe se chama Red Rock. Por que foi mudado dessa forma? E eu vi um comentário. Eu li um comentário ontem. Na live de ontem aqui no canal. Que eu gostei bastante. Que explica que esse golpe. O nome desse golpe. Faria menção às espadas samurais. Porque se a gente pegar a tradução Red Rock. Seria, no caso, né? Pedra Vermelha. O pessoal até associou as Pedras Vermelhas. Que seriam os Road Poneglyphs, né? Os Red Poneglyphs. Dá pra chamar também. Que seriam os Poneglyphs que, somados, eles dizem a localização da ilha de Left Tail. Tudo bem. Mas, ainda assim, é mais provável que esse nome seja uma homenagem aos próprios samurais de Wano. Porque se a gente pegar a formulação. Como é forjada uma espada no país de Wano. Enfim, qualquer país que seja. Uma espada, normalmente, ela precisa ser aquecida. Pra ela ser afiada. Pra ela ser forjada e melhorada. A gente vê aquele processo. Onde a espada é aquecida e forjada, batida ali várias e várias vezes. Pra assim, ela ganhar um grau de maior qualidade, né? Maior durabilidade. De ficar, pra ficar realmente com a qualidade bem melhor. E se a gente pegar a ideia da coloração. De você ter uma espada melhorada. E você ter o processo de produção de uma espada de forja. De uma espada sendo passado por esse processo de aquecimento. Onde o ferro fica absurdamente vermelho. Extremamente quente. Pra assim ser melhorada. A gente tem aqui, nesse caso. Isso sendo, metaforicamente, reproduzido no golpe do Luffy, né? Ele trazendo esse golpe com a coloração vermelha. Faz menção a toda a evolução que ele teve também ao armamento dele, né? O armamento que se transformou agora. O que a gente chama aqui, entre o fandom, de armamento avançado. É como se ele tivesse, assim como uma espada, forjado o punho dele. Durante o treinamento que ele teve em um ano. Pra assim ele conseguir ser capaz de causar um dano no Kaido. Cara, eu gostei. Eu gostei muito dessa explicação. Acho que faz bastante sentido mesmo. E até se você fizer uma comparação um pouco mais técnica, né? Já que as espadas, elas são feitas de material metálico. E assim a gente tem, por exemplo, também o armamento do Luffy. Que também tem, aparenta, pelo menos, ter propriedades metálicas, né? Faz sentido a gente ter essa comparação. Por mais que o Luffy não esteja dando um corte ali, né? Por mais que o braço dele não seja necessariamente uma espada. E ele simplesmente tenha dado um socão na cara do Kaido. Mas o nome faz total sentido. Se a gente pegar essa possível referência ali, né? Que o Luffy fez aos próprios samurais de Wano. E o segundo ponto principal aqui desse capítulo. Que vale a pena a gente pegar e que eu falei que iria fazer isso. Que eu falei, na verdade, que talvez eu faria isso. Mais pra frente, se eu precisasse tocar nesse ponto. Que é a questão do Yamato falando. Quando ele tava conversando com o Ace. E o Ace, ele fala que... Em algum momento, quando eles estavam... Ele, o Sabo e o Luffy. O Luffy, ele diz que vai ser alguma coisa. Esse é alguma coisa que... Até agora, a gente não sabe exatamente o que é. Que, a princípio, parece ser o Luffy, ele dizendo pela primeira vez que se tornaria o Rei dos Piratas. Mas que, toda vez em que isso é mencionado. No caso, na primeira vez. Onde a gente viu isso no flashback. Tanto do Luffy, do Ace, do Sabo. A gente viu essa cena. E o Luffy, ele é cortado. Quando ele tá pra falar o que ele vai ser. Subentende-se que... Talvez não seja a opção mais simples dele dizendo... Simplesmente que seria o Rei dos Piratas. Porque não faria sentido essa cena ser ocultada. A frase em si, o resto dessa frase ser ocultada. E isso se repete mais uma vez. Quando o Roger... Eu não lembro agora qual foi o capítulo. Mas um dos capítulos finais do flashback do Oden. Quando teve a participação do Roger. Ele dizendo também. Ele diz que vai ser. E a gente não tem a continuação dessa fala. E a gente, mais uma vez, só vê a reação das pessoas que estão em volta. E o mais curioso nesse flashback do Roger. É que depois, dois capítulos depois. A gente vê que o Roger, ele se tornou o Rei dos Piratas. Foi colocado no jornal. Foi classificado. Ele foi nomeado como o Rei dos Piratas. E ele diz o seguinte. Que o título de Rei dos Piratas até que soa legal. Então não parece que inicialmente ele planejava ser o Rei dos Piratas com esse nome. Porque não parece que, na verdade, não existia por definição o Rei dos Piratas. Mas se a reação dele foi essa quando ele foi chamado dessa forma nos jornais. Dá a entender que, possivelmente, ele não tinha a intenção de dizer que seria o Rei dos Piratas. E isso, mais uma vez, pode ser reproduzido também na fala do Luffy. É novamente o Oda. Ele dizendo que, olha só. Eu não esqueci desse ponto. Eu não esqueci do fato do Luffy ter dito a mesma coisa que o Roger disse. Em ambas as situações a gente não viu o que ambos disseram. E pode ser que não seja eles dizendo que iriam se tornar o Rei dos Piratas. Porque seria a opção mais simples. Mas que não justificaria esse mistério todo que as falas carregam consigo. Então, algumas hipóteses aqui. Pode ser que tanto o Roger quanto o Luffy tenham dito que iriam ser os homens mais livres do mundo. Essa é uma opção bem viável e bem pé no chão. Mas eu não acho que vai fugir muito dessa ideia inicial. Pelo menos da essência do que é ser o Rei dos Piratas. Que pelas próprias falas do Luffy, ele diz, no caso em Sabaody. Ele diz que quer ser o homem mais livre do mundo. Ele, o Rei dos Piratas, para ele, é o cara mais livre do mundo. Então, pode ser que ele tenha dito isso. Pode ser que o Roger também tenha dito isso. Porque ambos fazem paralelo um com o outro. E como eu falei na live de ontem. Eu estou pensando em fazer um vídeo sobre o significado dos D. Já que isso foi algo recorrente agora nessas últimas semanas. Da possibilidade de ser revelado finalmente no capítulo 1000. Quem sabe, né? O que acabou não acontecendo. Mas estou pensando em fazer um videozinho sobre isso. Só que eu preciso pedir uma coisa. Que é para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Assistiu o vídeo até o final? Considere se inscrever no canal. Porque assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos que saírem de One Piece aqui no canal. E também ativar o sininho para receber as notificações desses próximos vídeos. Vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho